Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário, o link está na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no csgo.net é um ticket para você participar desse sorteio incrível e insano. 3, 2, 1 e vamos sortear 50 dólares na conta de algum inscrito agora lá no csgo.net. É, pagou para o BR Petrinha. Pagou para o BR Petrinha, parabéns BR Petrinha. Vamos lá, Clã, entramos aqui na conta do BR Petrinha. Está aqui já. Vamos depositar aqui para ele usando, é claro, o cupom SORTE que dá 40% de bônus no depósito. 50 dólares que vai virar 70. Próxima. Depósito feito com sucesso. Vamos lá, Clã. Guys, batalha contra vocês ou... Acabou de ter um profite ao inscrito, hein? HMCDA. Uma tentativa, tá? 10 dólares virou 100. Com um clique, 6%. Fala dele! Vamos lá. Batalha. Vamos criar uma batalha aqui. Vai ser uma batalha contra 4 pessoas em uma caixa cover. Já vai 27 dólares. Aí depois o resto do saldo vai buscar uma faca para o inscrito. Aí o idoso Ney entrou nessa brincadeira aí. Mano, eu vou cancelar aqui a batalha porque eu acho que ninguém está conseguindo nem depositar para ir na batalha. Ou então eu vou criar uma batalha 1x1 aqui contra esse mano que está querendo. Entra aí, ô... Vamos ver se vai dar a goia de tomada. Olha, idoso Ney. Foi. Uu, a casinha já é claro. Tá lá, tá lá, tá lá. Já ganhamos aqui uma para o BR Petrinho, uma AK Jaguara e uma ALG que tinha Million. Vamos pegar essa AK Jaguara já para ele. Então já pegamos uma AKzinha good. Depositamos 50 dólares na conta dele. Já pegamos uma AK de 25. Essa ALG aqui de 5 não é vende, né? Porque... Uma faquinha de uns 100 dólares. Uma... Pô, essa paracord aqui é nice, tá? Essa paracord com 5 dólares. 3.33. Na verdade não vamos com 5 não, vamos com 4.79. A gente vai ter 10 tiros de 3.22. Que fé. Primeiro tiro não deu certo. Segundo tiro... Não deu certo. Terceiro tiro... Uh... Tá lá! Terceiro tiro já veio, papi. Tu tá lá, mano. Depositamos 50 dólares na conta do BR Petrinha. Já pegamos a FAQ e já pegamos uma AK legal, mano. Já tamo aí, ó, num lucro demais. Aí, ó, a AK não achou nenhuma para comprar. Mas vamos continuar solicitando ela. Já tamo num lucro aqui de mais ou menos 75 dólares. 75 dólares. E ainda tem 33 aqui que dá pra gente ir atrás de uma luvinha. Pode ser uma mais barata mesmo. Uma mais barata mesmo, tipo essa mangrove, né? De 58. É, vamos nela. Vamos numa mais barata mesmo só pra, tipo, porra, pegar uma luva, tá ligado? Com 50 centavos. Será que 50 centavos vira uma luva pro inscrito? 50 centavos vira uma luva pro inscrito, mano? Vamos na fé aqui. A gente tem mais ou menos 60 tiros, é isso? 60 tiros nessa luva. Vira, já peguei duas luvas assim. Eita, porra. Sauda, ele já tem uma AK Patrocínios. Pega outra skin. É, mas agora eu acho que já tá vindo. É, já chegou. Chegou já a AK. Mas essa AK aqui... Porra, big dourado. Legal, viu? E a faquinha. Legal ver o fio de testa de? Fio de testa de legal. Pô, legal pra caralho. Pronto, já aceitamos as duas aqui, ó. A faca vale 561 reais e a AK vale mais 130 com o big dourado. Essa AK deve tá muito bonita. Olha. Ficou show, mano. Float 0,20. Nossa. Tá muito good. Tá muito good. Muito good mesmo. Caralho, olha o profit aí do Fogaça. 74 centavos. Acabou de virar uma faca de 72 dólares com 0,68% de chance. CS Eagle.net. Coupão sorte. Lama do Profit. Deixa eu ver quantas vezes ele tentou a faca. Só de curiosidade, o Fogaceira. Duas. Duas tentativas apenas. 0,74 centavos. 0,74 centavos. Coisa boa. Coisa boa. Coisa boa. Coisa linda. Feitou. Esse é o melhor site do mundo. Papo reto, mano. CS Eagle.net. Isso não tem como, né, velho? Feitou. Boa noite, Salão. A Twitch não notificou. Por isso que eu falo pra entrar no grupo do Telegram, pô. Do grupo do Telegram, grupo do Discord. Na Steam. No grupo da Steam. No meu Twitter. Eu divulguei. O único lugar que eu não divulguei foi no Insta. Na verdade, eu não divulguei no Insta. Vamos lá. Vamos na fé aqui do 0,57%. Porra, assim. Saulo, eu ganhei uma Glock de 300 reais e uma luva de 900 com cupom. Chama. Chama. Caralho. Vocês preferem 48 cliques de 0,5% ou 24 cliques de 1,15? Vamos lá. Primeiro já deu merda. Pô, se a gente buscasse essa luva aqui também ia ser muito bom. Mete 1,57, Salão. 1,57? Pô, confiei nesse 1,8 aí, viu? Confiei, mano. Confiei nesse 1,8 aí, velho. Ai, beitou muito. Meu Deus do céu. Nossa! Mano, aqui eu acho que dois tiros de 2,15. Tá ligado? 2,47. Último tiro de 2,15. E provavelmente a luva não vai vir hoje. É, a luva não veio hoje. Porém, saímos aqui com essa AK de 25 dólares e essa faca de 100. Que na Steam foi um profite de 561 reais mais 130 reais, mano. Um profite de quase 700. Mano, foi um profite de 134 dólares e a gente depositou 50. Ou seja, 84 dólares de puro lucro. Foi lindo, mano. A gente depositou 50 pra ele, usando o cupom sorte, é claro. Depositamos 50, 50 virou 70, 70 virou 134. Foi um profite maravilhoso, mano. Olha o lino. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tiros de 80 centavos virou uma luva de 78. Isso é csgo.net, isso é cupom sorte, 40% de bônus. E você, depositando no csgo.net, usando o cupom sorte, você participa do sorteio mensal de uma Alp Dragon Lore. Do mês de fevereiro, Alp Dragon Lore mais 5 facas, 6 vencedores no total. Pra participar, já falei, é só depositar no csgo.net usando o cupom sorte. Preencher aqui o formulário, o link tá disponível aí pra você. Chama no Profite. Vamos dar uma olhadinha na faquinha dele? Só de curiosidade, pra ver como é que ela veio? Olha só a coisa boa. Chama no Profite, csgo.net, cupom sorte. Que está tudo?